E a Justiça determinou o afastamento de toda a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A medida cautelar foi pedida pelo Ministério Público para apurar suspeitas de pagamento de propina que teriam beneficiado os deputados. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Com a decisão judicial, quatro parlamentares foram afastados da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles estão sendo investigados por suposta cobrança de propina para empresas com contratos relacionados à prestação de serviços na área da saúde. Esses parlamentares, conversas entre eles, foram gravadas e entregues ao Ministério Público. Hoje, também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no gabinete dos envolvidos e na casa de ex-servidores da Câmara Legislativa do DF e também oito conduções coercitivas.